Rui, eu começava então por uma pergunta que já deve ter respondido 350 vezes, que é por que saísse de Portugal? Quer dizer, teve diretamente a ver com o teu trabalho? Achas que de facto foi, enfim, para aquilo que tu fazes, que tu querias fazer, foi a melhor forma que encontraste de fazer alguma coisa? Por que não conseguias fazer em Portugal? A razão pela qual eu fui para Berlim foi muito, assim, diretamente foi a bolsa da Gulbenkian, a João Hogan, que é um ano de residência no Kunstlerhaus Betanen, à qual eu me candidatei durante 3 anos, só o 3º ano é que eu ganhei a bolsa. Portanto, quer dizer, que eu já tinha a ideia de querer sair de Portugal. A sequência é que eu venho de Macau, 10 anos de Macau, vou chegar a Portugal para fazer as Belas Artes, e passado alguns anos, 6 anos, Belas Artes e Arco, apercebi-me que queria sair outra vez. Eu acho que depois de vivermos muito tempo fora, no meu caso, ficar em Portugal não era uma equação, não era uma opção. E pronto, e candidatei-me, e ao 3º ano de termo de ganho, consegui sair durante um ano, e depois a ideia ficou, será que eu fico ou será que volto para Portugal? E houve uma série de coisas ao mesmo tempo a encaixarem-se no sentido de fazer com que eu ficasse em Berlim. E uma delas foi que, depois da bolsa do João Hogan, candidatei-me a uma outra bolsa do Senado Alemão, a qual ganhei, para mais um ano em Berlim, e ao 3º ano tive outra bolsa espanhola para ficar em Berlim. Portanto, acho que há tantas cartas que ficam lançadas e já tinha a minha casa, já tinha o meu circuito de amigos, já estava a construir um bocado a minha vida em Berlim e fez sentido ficar... Agora, para responder à pergunta, acho que sim, foi uma coisa que aconteceu, mas também porque a provoquei, não é? Porque queria muito sair de... e queria sair só por uma razão, porque acho que é sempre mais interessante conseguirmos confrontar o nosso trabalho numa plataforma um bocadinho mais internacional, ganha-se uma outra perspectiva sobre o nosso próprio trabalho, do que quando estamos numa cidade mais pequena, que é o caso de Lisboa, onde se perde um bocado a perspectiva, perde-se uma maior perspectiva. E pegando nesse gancho já agora, acha-se que faz sentido falar em... Tu és um artista que já vives em Berlim há imenso tempo, és um artista contemporâneo. Acha que essa ideia de pensar, tu és um artista português, se faz sentido essa ideia de seres um artista português ou te sentes um artista, ponto? Eu acho que é ser um artista e ponto. Eu acho que essa coisa de dizer que é um artista português que vive lá fora funciona em Portugal, dizer-se isso em Portugal. Lá fora, eu acho que é o teu trabalho que fala por ti, não é o teu bilhete de identidade. E se estás a praticar o teu trabalho lá fora, é o teu trabalho que entra em confronto com o trabalho dos outros. Portanto, não é por uma questão de nacionalidade. Eu não acho, não acho de forma alguma que exista uma arte portuguesa, ou uma arte espanhola, ou uma arte francesa. Acho que existem artistas, cada vez mais, neste momento tão global que nós vivemos, existe arte. Existe gente a fazer coisas. E essa gente, pode ser um artista do Paquistão a viver em Berlim, não faz dele um artista paquistanês, faz dele um artista plástico que vive em Berlim. E eu vejo-me nesse, revejo-me nessa categoria, um artista contemporâneo que está num outro sítio que não onde nasceu. Porque eu acho que há um, e talvez faça parte de um certo marketing também, de tentar vender os pacotes, ou seja, aquele é o ano dos artistas chineses, o próximo ano é dos artistas paquistaneses. Mas isso funciona, exato, isso funciona para vender um pacote, arte portuguesa, arte chinesa. E eu tinha um amigo meu, singaporeano, que dizia que estava farto de estar em exposições só porque era um artista de Singapura. E isso legitima muitas coisas, até em termos de pedidos de apoio, coisas mais institucionais, isso vem legitimar uma série de coisas. Agora, não me parece que seja muito interessante falar numa arte... A arte chinesa é outra coisa, mas, por exemplo, esta como uma arte portuguesa, uma arte espanhola, não vejo... Mas, sim, existe, existe isso como uma legitimação para qualquer pacote, normalmente associado a instituições, não é? Mas não parece que seja... Estava agora pensando também numa coisa... O teu trabalho tem um lado que pode parecer redundantíssimo, mas tu trabalhas a imagem da tua matéria. Quer dizer, outros artistas trabalham com outro tipo de matéria, mais material, mais física. E, no teu caso, pelo menos as obras que eu conheço e algumas coisas que eu vi, é a imagem, sobretudo a imagem instalada, a imagem que usas de fotografia ou vídeos, mas sempre com esse conceito não só daquilo funcionar sozinho, funciona, mas também, sobretudo, nessa ideia dessa imagem instalada. E ela tem um lado muito... Não é autobiográfico, eu vejo mais como personagens que tu crias e que crias histórias para cada uma daquelas coisas, mas cada uma daquelas coisas tu estás lá também. Eu acho que é self-referential. Sim. Autorreferencial, não autobiográfico. Mas diz, diz. Não, não, desculpa. Eu acho que o autobiográfico parece menos interessante. O self-referential, no meu ponto de vista, ou pelo menos o que eu tento, é através de coisas que terão a ver comigo, tentar fazer dessas coisas algo mais universal, que possa vir, então, ter a ver com todos. Ou seja, sair da zona de conforto em que eu estou a falar só de mim, para poder, então, tentar, com algumas coisas que dizem respeito a qualquer experiência pessoal, mas tentar trasladá-las e tentar tocar o outro, não é? Porque se é só uma coisa autorreferencial, eu continuo neste circuito fechado. Estou só a falar de mim, não me parece tão interessante. Às vezes, há peças mais conseguidas, outras menos conseguidas, porque é um... Este tipo de distanciamento, como estamos a falar de coisas que nos dizem respeito, às vezes este distanciamento é complicado, porque estamos exatamente tão próximos da coisa, que é uma coisa que nos diz respeito, que é difícil, mas depois há outros casos que eu acho que são mais conseguidos, mas sim, quer dizer... E eu acho que isso acontece com todos os artistas, estamos todos a falar de nós, não é? Tanto na literatura como na... Que eu ia perguntar se acha que é possível fazer uma arte que não seja autoreferencial? Eu acho que é, eu acho que andamos todos, nem que seja ou a falarmos dos livros que lemos, ou falarmos dos filmes que vemos, ou falarmos da arte que vemos, e estamos a trabalhar sobre essa arte que vemos, portanto, no fundo, estamos sempre um bocado a remeter para o nosso universo pessoal, não é? Agora, tem que haver uma... A meu ver, tem que haver um momento em que nós conseguimos desligar-nos disso e lançar a peça cá para fora, de uma forma que ela não precise ser explicada enquanto uma referência pessoal do artista, em que a peça chega à pessoa completamente anónima, que não seja preciso explicar que aquilo foi uma experiência do artista, ou não, a peça chega a ti... Como é que eu ia dizer? A peça chega a ti sem ser preciso nenhum texto a explicar exatamente de onde é que aquilo vem. É o tal universal que eu estava... E que acho que, enfim, pelo que eu conheço do que faz, acaba tendo esse lado que é... E por isso que fala essa ideia de criar uma espécie de personagem, que é uma pessoa, que não é duro e pode ser qualquer pessoa, mas que carrega toda... Exatamente. É uma forma que eu, no meu caso, vou tentar fazer passar essa informação para alguns personagens, às vezes fictícios, mas que são um veículo de informação, disso que eu quero dizer. E que, no fundo, também tem outra coisa que é um bocado lugar comum, quando fala do teu trabalho, tem a ver com esse certo nomadismo, e acho que tem a ver também com a escolha da imagem e o movimento, acaba também dessa ideia de... Eu acho que mais do que nomadismo é uma espécie de não-lugar, quer dizer, não... As imagens que tem de Lisboa, de Berlim, ou de Macau, etc., não localizam nenhum desses lugares, são lugares que... Exato. Não é preciso dizer de onde é que eles são. Eu tenho uma prática que, na minha prática, me é bastante cara, que é, cada vez que eu viajo, utilizo a viagem como um possível local de trabalho, mas não é trabalhar sobre o local onde eu viajei, não é, agora vou à China, vou fazer uma coisa sobre a China, não, mas é poder... No fundo, o fazer é uma coisa que são 24 horas, nós estamos sempre a pensar nisso. Portanto, se eu me desbloco à Islândia, ou se eu me desbloco à China, esse processo não pode ser interrompido, o processo de trabalhar. Portanto, é continuar a trabalhar nas mesmas questões que temos andado a trabalhar, mas numa outra... Num outro local. E por isso é que eu acho que... O local não vem ao de cima. O que vem ao de cima é o trabalho... A continuidade do trabalho dessa pessoa. Mas isto é uma forma que eu tenho para poder estar sempre a trabalhar. Para poder utilizar os sítios onde eu vou como motivo de trabalho. E até como motivo de descoberta de imensa coisa. Acho... Já falamos sobre isso, sobre aquela ideia de não haver um artista português, mas haver um artista contemporâneo. Tu conseguirias identificar algo que... Disseste que isso é arte contemporânea. Achas que é possível pensar na arte contemporânea como alguma espécie de rótulo, ou de classificação, ou de identificação? Não sei se percebo bem. Não sei se percebo bem a pergunta. Como é que eu identifico a arte contemporânea? Se achas que há algo que identifique, ou se ela é tão... Eu acho que a arte contemporânea é a arte que reflete os dias de hoje. É a arte que... Que... Que nos faz pensar sobre o dia... O teu tempo. E essa arte é reconhecível imediatamente. Parece-me a mim. Mas eu acho... Eu não te sei dizer bem... Eu sei reconhecer a arte contemporânea. Eu não te sei dizer exatamente... O momento em que a reconheço. Quais são... Quais são os elementos que me fazem reconhecer essa arte contemporânea. Mas eu acho que tem sobretudo a ver com questões do teu tempo. Do tempo em que tu vives. Sobre o que é que ele está a falar. Sei lá... Quando tu fazes pintura hoje em dia tens que perceber que estás a lidar com 300 anos de pintura. Portanto... Ou vais além disso. Ou então já... Estás a bater... Estás a chover no molhado. Quer dizer... Já não é... E a mesma coisa com a escultura. Com o próprio vídeo. Com a fotografia. Portanto... Eu acho que tem que haver sempre um momento em que se acrescenta uma coisa qualquer dentro do teu tempo. Eu não sei se estou a responder bem à pergunta. Se não... Não é isso. Eu me lembro de uma frase do Santo Agostinho que diz... O tempo, se me perguntam, eu não sei o que é. Se não me perguntam, eu sei. Que é mais ou menos... Exato. Se tiver de contemporânea... Eu acho que também tem um bocado a ver com... É horrível esta palavra. Mas é um bocado treino. É uma coisa de reconhecer imediatamente. De se sentir até, às vezes... Sei lá... Olhar para a própria obra e reconhecer que há ali um... Há um trabalhar dentro de um tempo atual que torna a peça mais interessante, que levanta questões que para ti são... São... Como que se diz? São... Ai... Falei uma palavra. Que são... Ai... Que são... Não é interessante... Não é... Essenciais. Essenciais. Que fazem sentido por essa pergunta nos tempos que correm. Percebemos? Há outras peças em que a questão que levantam é uma questão que já foi respondida, se calhar, até por outros artistas, numa outra época, numa outra... Eu acho que isso é que é a arte contemporânea. É uma coisa que te faz sobressaltar. Ficas sobressaltado a tentar perceber aquela questão que para ti faz sentido naquele tempo. E reconheces, por exemplo, que se achas que há em Portugal... Já falaste sobre isso no começo, que de facto é um lugar muito pequeno. Achas-se que continua tão pequeno quanto era, quanto saíste daqui, a cena artística em geral? Eu acho que a cena artística em Portugal será sempre pequena. Eu acho que... Porque o país é pequeno. Agora, o que eu acho é que... Temos artistas... Como é que vou dizer? Nós tínhamos uma geração de artistas como o Pedro Cabrita Reis, o Julião, até já a Paula Rego antes. Depois podemos pôr o Penalva aqui no meio. Foi gente que saiu e conseguiu ter uma carreira internacional brilhante. Mas também já temos artistas da minha geração com qualidade suficiente e que estão a ter um ótimo reconhecimento lá fora. Portanto, nesse sentido, eu acho que a nossa cena artística está maior. No sentido em que estamos mais globais. De repente há uma pessoa que se expõe no Brasil, há outra... Portanto, conseguimos chegar mais longe. A questão é que em Portugal a cena é muito pequenina, porque... Porque, quer dizer, somos um país muito pequeno e são muito pequenos, são muito poucos os pontos. Temos Lisboa, Porto e Coimbra, que depois mais... Quer dizer, não é... Não é... E Portugal também não é propriamente o país conhecido por grandes ajudas aos artistas, desde sempre. Quer dizer, se nós formos para a Alemanha, a Alemanha tem uma tradição de ajudar, desde os escritores, aos poetas, às artes plásticas, quer dizer, há bolsas para tudo e mais alguma coisa. E em Portugal não. Portanto, somos muito poucos os que estão nesta prática. Portanto, eu acho que nesse sentido continuamos a ser um país muito pequenino. E para concluirmos, então, agora queria que falasse um pouco dos teus projetos. O que é que tens feito? Falar da própria ideia, porque tu és ao mesmo tempo artista, mas és também curador, num certo sentido, e trabalhas com isso. Queria que falasse um pouco sobre esse projeto. Bem, curador, não sei se me revejo nesse papel. O que eu tenho é, se estás a falar da galeria, pronto, a galeria que eu abri, que inicialmente não é a galeria, que era um artist-run space, que é uma coisa que os alemanes chamam de producente de galeria, foi uma ideia que apareceu completamente, de uma forma espontânea, entre cinco amigos, em Berlim. Era o ateliê de um deles, que não tinha dinheiro para pagar a renda, e resolvemos abrir um espaço. Demostra, em Berlim, como há, na altura havia 42 espaços como aqueles. Naturalmente, a coisa, começámos a ganhar, sei lá, um treino também, em apresentar exposições, em... O processo foi, é um processo orgânico, a coisa foi mudando de formato ao longo de, já lá vão nove anos, aliás, fez ontem nove anos, de galeria. O que aconteceu foi, por vivermos em Berlim, e por termos acesso a uma série de artistas, que são nossos amigos, conseguimos manter uma programação constantemente ativa, quase como uma galeria normal, que faz exposições cada seis semanas. O atrativo disto, para os artistas que expunham, é que não havia aquele compromisso que existe com as galerias, da venda. O lado económico nunca foi um lado, até nem foi um lado muito trabalhado da nossa parte, porque em Berlim era possível fazer exposições, quase sem produção nenhuma, e bastava haver um espaço para apresentar trabalho, para se tornar um atrativo para qualquer artista, para... Até porque, quando se expõe num espaço deste, sem este tipo de compromisso, o atrativo é muito maior, porque os artistas não resistem em arriscar mais, em fazerem projetos que se calhar não fariam numa galeria com um carácter mais comercial. Porque eles, como sabem à partida, que não há aquela questão dos dinheiros, então vou tentar fazer uma... vou mesmo experimentar. E isto passou-se com o próprio Pedro Cabrita Reis que lá expôs, e com uma imensa série de outros artistas, com algum nome já, que quando entraram naqueles passos, resolveram fazer coisas completamente ao lado daquilo que eles normalmente fazem. Curador. É só no sentido em que eu posso pôr nomes em cima da mesa para discutir com os outros cinco artistas quem é que vamos pôr ou não, mas até a nossa prática convidámos curadores para apresentarem projetos. Isto é em relação à ideia do curador. Qual é que era a outra questão? Em termos artísticos, o que é que tem-se feito agora? Ah, pronto. Em termos artísticos, tenho agora uma coisa que vai inaugurar em outubro, em Alves, no Museu de Alves, a convite do António Cachola, que é, no fundo, o meu trabalho mais recente. Vai ser comissariada pelo João Silvério, e vai ser... quer dizer, eu continuo... eu acho que nós estamos sempre a trabalhar sobre o mesmo, a vida inteira estamos a fazer a mesma coisa. Portanto, aqui vai ser fotografia, vídeo e instalação, e tudo peças novas, que são, no fundo, neste caso, é uma continuidade de uma série que eu nunca mostrei, no seu todo, que tem a ver com uma preocupação... não, não é bem preocupação, é uma obsessão de análise de coisas que acontecem nas cidades, eu chamo-lhe os movimentos internos das cidades, são coisas que nós não damos muita atenção a elas, mas que existem e que estão ali vivas. É quase como se fossem pequeninos desenhos, pequenas notas de desenho nas cidades. Pode ser o movimento de uma folha de papel ao ar, como pode ser uma luz refletida num cabo elétrico dos elétricos, como pode ser uma gota de água... pronto, agora é isso levado a uma maior obsessão, trabalhado não só em vídeo, como em fotografia, e com, neste caso, vai haver uma peça grande, uma instalação grande, que é uma parede, bastante grande, mas quer dizer, tem a ver com essa coisa, que tem a ver com essas viagens nas cidades, com uma obsessão bastante grande de análise, é quase como se nós entrássemos num processo qualquer transcendental, através da análise dessas pequeninas... É uma coisa macro, é uma visão macro das cidades. E isto é mais ou menos o que eu estou... Em setembro inauguro uma na nossa galeria, porque nós só expomos... Os artistas fundadores só expõem cada dois anos, como se fosse uma galeria normal. Isto também é para evitar que seja uma galeria feita por nós, só para nós mesmos. Portanto, nós, de cada dois anos, temos a nossa programação, e esta instituição que eu inauguro agora, em setembro, na Invalida, vou apresentar algumas das peças, que no fundo são testes, das peças para o Museu Galvas. Muito bem. E mesmo, mesmo para acabar, só estava a pensar no As Far As Can Seek, que é a ideia de ir tão longe quanto se vê, ou quanto a vista alcança, ou enfim... e para ti a arte é tão longe quanto aquele que alcança, ou também tem aquele que não alcança? Não sei se consegues perceber, estavas a falar agora desse espaço do macro e do micro, que é olhar a gota d'água, o veio da calçada. Como é que vês isso? Para ti a arte, nesse sentido, é... Eu acho que a ideia desse título, The As Far As Can Seek, é exatamente deixar em aberto que há outras coisas que ainda podem ser vistas. Eu, neste título em particular, tem a ver com o livro, não é? E aquele livro é um livro só sobre o meu trabalho de vídeo. E são mais ou menos 10 anos, 12 anos de vídeos. E, no fundo, foi uma tentativa de uma coleta, não é? De reunir sobre um título, mas deixarem aberto uma coisa que ainda vai ser feita. Portanto, eu aí concordo contigo que The As Far As Can Seek, tão longe quanto eu posso ver, sabendo que ainda há mais para ser visto. Acho que, não sei se respondo... Quer dizer, não fica fechada. Não é... Isto é o máximo que eu consigo ver e fechar ali. Não, isto é, por enquanto, é o máximo que eu consigo ver, mas acho que, reunindo estas obras todas, consigo deixar em aberto uma continuidade. em termos daquilo que ainda pode ser feito, não é? Amém. Amém.